Olá, apresado ouvinte, telespectador, internauta, cumprimentando você. Hoje a gente volta a comentar, a refletir sobre aquele documento catequético, diretório para a catequese. E a gente já começou fazendo a introdução e no programa de hoje a gente vai continuar esta introdução. E lá na introdução do diretório diz assim, há necessidade hoje de uma compreensão missionária da catequese. Ainda mais que hoje tem havido um incentivo muito grande para que a igreja seja missionária. E a catequese tem que ter essa dimensão missionária. Existe um profundo elo entre evangelização e catequese. Não tem como separar as duas coisas. Esse processo exige novas linguagens para comunicar a fé nos dias de hoje. Porque nós estamos em um tempo de chamada de conversão pastoral, as realidades odiernas. A igreja tem sido convidada, convocada para isto. Fazer esta conversão pastoral. Esta continuidade nos três aspectos. Olha bem, nós tivemos aí o Diretório Catequético Geral, que foi publicado em 1971. Depois nós tivemos o Diretório Geral para a Catequese, que foi publicado em 1997. E agora, em 2020, nós temos o Diretório para a Catequese. Mas há um caminho. Esse caminho passa também por outros documentos importantes. Em 1979, o Papa São João Paulo II, ele trouxe e deu um novo impulso ao caminho catequético, publicando a Catequese Tradende. É a Catequese que continua na tradição, na história. Bento XVI, com aquele documento que publicou em 2013, Fides per Doctrinam. Ele reafirma a continuidade da missão evangelizadora e catequética da igreja. Também nós temos nesse caminho, o Papa Francisco, quando publicou em 2013, a Evangelho Gaudium. Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho. Que fortalece o estreito elo entre evangelização e catequese, à luz da cultura do encontro. Essa é uma palavra muito forte do Papa Francisco. Cultura do encontro. Agora, aconteceram também muitos eventos catequéticos. Por exemplo, no ano 2000, nós tivemos o jubileu, chamado Jubileu do ano 2000. Tivemos também em 2012, 2013, o ano chamado Ano da Fé. Que levou a igreja a refletir sobre a sua caminhada catequética e evangelizadora. Tivemos também o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, 2015 e 2016. Depois tivemos também os sínodos, vários sínodos que vêm acontecendo na igreja. Todos eles, de certa forma, dando impulso a esse trabalho evangelizador e catequético da nossa igreja. No ano de 2005, foi publicado o Catecismo da Igreja Católica. 2005. Esse diretório que estamos falando, ele apresenta uma estrutura renovada e sistemática. E a gente sabe que cada documento que vai aparecendo, é lógico que cada um tem a tendência de melhorar o processo catequético. Agora, esse documento está dividido em três partes, o diretório para a catequese. A catequese na missão evangelizadora da igreja, é o primeiro ponto. O segundo capítulo será o processo da catequese. E o terceiro capítulo, a catequese nas igrejas particulares. Então, esse diretório oferece princípios, princípios teológicos, pastorais, fundamentais e algumas orientações gerais, relevantes para a catequese nos dias de hoje. Agora, vem a aplicação de tudo isso. A sua aplicação cabe às igrejas particulares de forma enculturada, dentro do contexto de hoje, evangelizar. Então, nós temos aí ferramenta importante, importante para os bispos e para as conferências dos bispos, conferências episcopais. Nós temos na mão uma grande riqueza, que é o diretório para a catequese. E a gente vai continuar no próximo programa. É bom você nos acompanhar, porque há uma sucessão de temas de reflexão sobre o diretório para a catequese. Eu encerro aqui, desejando para você as bênçãos de Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até lá.